Gente, eu tava fazendo muito calor e já tá sem camisa, viu? É o jeito. A minha pega logo, né não? Mas tá bom, bora comer. Então, gente, já vai dizer que a gente vai almoçar, gente. É. Deixa o prato assim, quando nada fica assim. Deixa eu mostrar pra vocês a comida da gente. Ó, vai estar maravilhosa mesmo. Eu fritei uma carinha cebolada com manteiga, tem um tomate aqui, já vai dizer que não vai comer. E tá muito calor. É. A minha sublinha mandou mensagem, né? A gente olha. Minha irmã, gente, ainda não reagiu nada ainda. Macarrão, camate e bife. Bife é a carne mesmo. A carne da cebolada que eu fritei na manteiga. Ah, é mesmo. E é isso, né? Obrigado pelo carinho de vocês. Fica bem com a fé em Deus, eu creio, né? Ela já tá desenganada dos médicos, porque não fala, gente. Não fala. O cérebro dela não funciona. Ela tá nos aparelhos, né? Eu vi os comentários de vocês, não podia responder ainda. E a seguidora perguntou, Vânia, ela mora no mesmo lugar que você mora? Não. Mas é... É em outro município. 15 minutos daqui pra lá. É. Macarrão, as tá gostando mesmo. Mas ela tá internada, né? Nota aí. Tá bom, mãe, macarrão? Tá. Tá. E aí a gente só tá esperando a notícia, né, gente? De qualquer momento. Só notícia que nós tá esperando, né? A menina dela mandou até mensagem aí agora que eu falei com ela de mãe. Falei com ela na estante. Perguntei... Ela foi visitar ela hoje, né? Dá bom? Dá bom mesmo? Mandou até o... Tomate? Gotei, meu amor. Meu filho tá rezando muito também por ela, né, mamãe? Hum, hum. Martírio, viu? E aí, filha bem. Amanhã botou já a comida pra ela logo. Hum, hum. Hum, hum. Eu vou comendo de mão. Eu tô comendo de mão. Hum. Peguei o carro. É. Eu já comi, meu filho. Hum, hum. É bom porque eu perdi de mim mesmo. É bom demais. Olha, gente. Ela tinha problema de pressão alto, né? Não comia assalho, nada. Eu acho que ela se aborreciu com alguma coisa. Não é bacana, hein? Acho que ela gostou também, né? Obrigada. De nada. Hum. Complicado, né? A netinha dela, eu liguei pra minha irmã na instante, minha outra irmã, né? Olha lá. A menina... A netinha que ela cria. Acho que eu não sei quantos anos, não sei se tem uns 13, 14 anos, 15, eu não sei. É. A menina tá em pânico, né? Porque ela viu a cena toda, né? Hum. Ficou filmada com a avó dela. Hum. Os médicos desenganou. Os médicos precisam se preparar para a família. Porque em qualquer momento... Hum. É, recebeu alguma notícia, né? Mas eu creio que Deus é o médico dos médicos. E Deus te cura. É o Deus que levanta. Tá certo. Mas eu não sou... Vista viva, depois... Né, mãe? É. Eu vou... Essa é a parida mesmo. Uhum. Muito bem, meu amor. É assim. Uhum. Minha irmã, a outra, tá sofrendo muito. É. Aqui é... Mais apegada a ela, né? Porque ela mora perto de lá. E ela tá sofrendo bastante. Porque ela era muito unida. Era a única, né? Cama, meu amor. Cama, meu amor. Cama. Cama. A gente mora logo, né, gente? É. Ela tá sentida demais. Não fala. Não se mexe. Não. Com entubado, só respira no aparelho. Tá certo a mim. Desde de sexta-feira. Desde de quinta, né? De noite já, eu acho. Hoje é terça. Desde de sexta-feira, né? Porque de manhã, na sexta-feira, eu acho que descobriram. E é isso, gente. É. A gente tá achando na minha barriga. E você também. Eu também, meu amor. Gente, você sabia? Aí, você faleceu a família da gente, né? Aí, o coração, ah, fulano não chorou, não sei o quê. Mas você sabia que não chora, sofre mais por dentro do que aquele derrima lágrima? Uhum. Eu só digo uma coisa, gente. E como é que vocês estão ouvindo? Eu concluí a penhar com cinco meses. Hum? É. Só na sonda. Na sonda, não. Hum, qual é o meu nome? Só tomando soro. Liga aí. E ela não fumava, não bebia. Ela tem mais 60 anos, eu acho. Bem mais. Ela é mais velha. Da minhas irmãs. Mas do meu pai. É. Não é, amor. É assim, né? Assim, ó. Muito bem, te amo. Hoje ela vem roupa ali só. Mas foi assim mesmo, meu irmão, você gravou. Vai lá. Olha. Não viu não, foi. Ele também viu também. Tá bagunçando mesmo. Hum. Agora que ele viu, gente. A roupa já viu. Ele que botou mesmo aqui fora. Foi mesmo. Não, não. Me dá para fazer. Uhum. Obrigada, de nada, essa cabana primeiro, fora dez minutos, essa carne aqui é para eu cozinhar ela, é, mas tá bom, eu vou dar rapidinho para não almoçar. É, hum, 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 hum. O passarinho atrás de mamão, eles comam tudo que tá ali. É mesmo. Ai, Deus, obrigado que nunca falte na minha mesa, meu pai, na mesa de ninguém. Hum, hum, hum. Amém. A princesa já tá começando a escarpar de novo. Depois dela tinha um, mãe. Um, não, dois. Carvalho, carvalho de tida mesmo? Tem que comprar outro remédio para dar ela. Ah, hum. Tem mais de um mês. Acho que eu guardei o nome do remédio. A minha sobrinha sabe. R$75,00, gente. É, hum. Minha irmã mandou mensagem aí. Sorri. Vou escolher a sobrinha agora aí, meu irmão. Hum. Então, gente, vou ficar por aqui que vou olhar a mensagem que mandaram aí, né? Foi a filha da minha irmã que tá doente. E minha outra irmã que mandou mensagem pra mim aí. Vou ficar por aqui, ficar todos fundidos até pra conviver, se Deus quiser. É necessário. É necessário. Ele é de querer. Me desculpa aí, porque... Tchau. Vou colocar mensagem aqui, pra ver o que é isso. Tchau, gente.